Cara, e depois daquela treta do Cesar Black, o Nicásio, ele não tá poupando algumas frases polêmicas. Ele disse que médico pega o CRM, que é o Certificado da Federação de Medicina, não é uma coisa da UAB, né? O UAB é Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que é isso. Acho que tá certo, hein? Tá certo. E aí, cara, eu espero também que o CRM seja certo. Tô chutando. Enfim, depois que os caras pegam o CRM, eles acham que tem, segundo as palavras, do Fred, carimbo de Deus, cara. Vamos ver essa resenha, cara? Eu acho que essas frases polêmicas dele tá complicando, porque tá levantando umas hashtags no Twitter contra ele. A galera tá complicando pro lado dele, porque ele é médico e tá falando mal de médico, cara. Mas tem alguns médicos mesmo que se acham muito, cara. Eu me lembro um dia que eu tava doente, eu precisava ser atendido, minha mãe meio que começou a pedir pro médico me atender, né? Porque ela tava desesperada, eu tava vomitando no corredor do hospital. O cara literalmente pegou minha ficha, colocou no negócio e falou, moça, você sabe com o que você tá falando? Ela falou, a minha mãe falou, eu sei, você é médico e tal. Aí ele colocou a ficha e falou, você tá sendo muito arrogante. Minha mãe tava falando de boa, cara. Aí minha mãe ficou louca, minha mãe. Ela falou, eu, arrogante? Você tá deixando meu filho vomitar aqui no bagulho? E tipo, meu, deu um maior B.O. esse dia, cara. Deu um B.O. muito louco, cara. Que sorte que minha avó trabalhava no hospital e tal. E aí o cara não atendeu a gente, preferiu sair, foi e voltou lá pros corredores lá. E aí minha avó chamou outro médico que veio atender a gente numa boa. Mas é isso mesmo, cara. Tem médico que é isso mesmo. Essa classe médica, meu amigo, é complicada. Tem um ego desse tamanho. Boa, velho, que o negócio eu achei... Fala o mesmo. Eu tava ali, né, conversando um... Não são todos, mas muitos pegam o CRM e acham que pegou carimbo de Deus. Não, eu concordo com isso aí também. Acham que pegou carimbo de Deus. Polêmica essa frase. Pô, e que louco, né? E você é o médico, né? E eu sou médico. E por isso que a gente tá louco pra fazer falar. Não é assim, não. Cara, é polêmico. É polêmico essa frase aí, cara. A galera já tá levantando hashtag no Twitter, mas eu entendo o que ele quis falar, cara. Eu entendo. A galera que usa hospital público, mano, é complicado. Se a galera do Twitter, é tudo leite com pera, meu irmão. Tudo fraldinha, cara. Tudo filhinho de papai. Vai no hospital particular e tal, e é isso. Tipo, não sabe. Óbvio, não tô falando mal da profissão, cara. Mas tem médico, tem médico que é muito vacilão, cara. Eu concordo ali com o Nicasio. O cara tá falando uma realidade que muitas pessoas vivem, cara. E ele tá ali por dentro, ele sabe muito bem como é que é. Tem médico que não atende a galera, tá deitado lá, tipo, no fundo, dormindo. Quando tem gente na porta do hospital, passando mal, enjoado, com virose e tal. Complicado. O que vocês acham, gente? Quero saber a opinião de vocês. E se tem algum médico assistindo nós aí, responde pra ver se isso é verdade. É nóis. E é nóis. Vamos lá.